Olha, Polícia Federal, agora pela manhã, deflagrou a Operação Rota do Vinho em busca de desarticular uma organização criminosa. Os bandidos revendiam os produtos sem controle sanitário. A ação ocorre em Palhoça, na Grande Florianópolis e também em outras cidades. Se acho que está levando vinho de qualidade? Nada. Está levando para a sua adega um baita problemão. Olha só quanto vinho, hein? Carga apreendida também. Você que gosta de comprar esses vinhos pela internet, essa informação é para você. Tiago Pires comigo ao vivo. Já achou uma árvore, né Tiagão? Porque está feio o negócio, hein? Hoje está quente, está quente demais. Tiagão já achou uma árvore para se esconder, fez bem. Vamos lá. Vinhos sem critérios sanitários. O que significa isso? É vinho estragado, Tiago Pires? Bom dia. Bom dia para você, Fernando. Não, estragado não, mas ele não tinha nenhum tipo de nota de importação, nenhum tipo de selo da vigilância sanitária aqui do país. Ou seja, vinho sem procedência. E essa ação, ela vem acontecendo desde 2021, viu Fernando? Quando lá em 2021, como eu disse, duas mil garrafas de vinho já foram apreendidas. Então, isso é uma consequência, essa operação é uma consequência dessa operação que aconteceu nessa época, viu? Os vinhos entravam pela região de Porto Veracruz, no Rio Grande do Sul, e eles vinham importados da Argentina. E depois, eles organizavam transporte, abarcenamento e distribuição dos produtos para outros estados, como Goiás e Santa Catarina. E por isso, são sendo cumpridos hoje, 15 mandados de busca e apreensão nas cidades de Porto Veracruz, Santo Cristo, 3 de Maio e Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, aqui em Palhoça, aqui na Grande Florianópolis, e Goiânia, em Goiás. Mas quem explica melhor para a gente sobre essa operação é o delegado responsável oficial dessa operação, o Cleo Mazotti, delegado de Polícia Federal. Ele vai explicar um pouquinho mais sobre essa operação que foi deflagrada ainda na manhã de hoje. Pode rodar. Trata-se da desarticulação de uma organização criminosa, que traz vinhos ilicitamente da Argentina, introduz pela região de Porto Veracruz, perto de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, oculta na região, oculta em casas de integrantes da organização criminosa, em depósitos, transporte de forma irregular, utilizando notas fiscais falsas, tem entreposto na cidade de Palhoça, e desse entreposto, encaminha para o resto do Brasil, em alguns destinos já identificados como Goiânia. Estão sendo cumpridas 15 mandatos de busca e apreensão. Fernando, e olha só, as cargas eram transportadas com notas fiscais falsas, e normalmente com a identificação de produtos como suco de uva. Olha a situação, viu? Bom, os investigados da operação, é claro que a gente segue acompanhando, né, mas eles vão responder pelo crime de contrabando, lavagem de dinheiro e organização criminosa, e podem pegar penas de até 22 anos de reclusão. No portal SCC10, é claro que a gente está atualizando toda a operação, como disse, 15 mandatos de busca do Rio Grande do Sul, Goiás e Palhoça, aqui em Santa Catarina. Volto contigo, Fernando. É, tem coisas que não dá para economizar, o povo acha que está levando para casa um Angélica Zapata, um Nicolás Zapata, um DV Catena, está tomando sangue de bui. Te cuida não. E ainda vai pagar caro, hein? Ainda vai pagar caro. Tem que tomar cuidado com esse contrabando aí, vai saber o que colocaram ali. Você sabe que aqui no estúdio está todo mundo rindo de mim, falando que vinho não estraga. Isso porque nunca tomaram o vinagre de vinho da Dona Irene. Dona Irene. Chocava a uva com o pé lá em Uruçanga. Dona Irene. É, a Dona Irene. Velha e querida, a Dona Irene. Ela botava sucarina no vinho, depois que azedava. Dona Irene botava sucarina. Já ouviu falar em sucarina, não? Botava e ela mesmo, ó. Testava na boca. Já ouviu falar. Tá bom, pode vender. Garrafão de cinco.